Vou chamar o item de número 6, processo número 48500-0070-56-2013-11. Resultado da audiência pública número 46 de 2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para alterações nos módulos 1, 2 e 6 do PRODIST e na resolução normativa 395 de 2009, relativas à apresentação e divulgação do plano de desenvolvimento de distribuição. A sua conciliação com as demonstrações contábeis regulamentadas pelo Manual de Contabilidade do Setor e as considerações referentes ao planejamento setorial no PDD. Relator, diretor André Peptoni. Na 31ª reunião pública da diretoria de 2014, que ocorreu em 26 de agosto, a diretoria colegiada da ANEL instaurou a audiência pública 46 de 2014 por intercâmbio documental, que transcorreu entre 28 de agosto e 29 de setembro, e na ocasião, senhores diretores, objetivava-se obter subsídios para alterar os módulos 1, 2 e 6 do PRODIST e a resolução normativa 395 de 2009, que esses regulamentos dizem respeito à apresentação e à divulgação do plano de desenvolvimento da distribuição e à sua conciliação com as demonstrações contábeis regulamentadas pelo Manual de Contabilidade do Setor Eletro e as considerações referentes ao planejamento setorial no plano de desenvolvimento da distribuição. A proposta que foi submetida à audiência pública consta da nota técnica 73 de 2014, de 6 de agosto, da SRD, da Superintendência de Regulação da Distribuição, e identificou os seguintes aperfeiçoamentos no regulamento. Primeiro, adequações na estrutura de dados do plano de distribuição, de desenvolvimento da distribuição e conciliação com os demonstrativos contábeis, ou seja, o plano de desenvolvimento da distribuição tinha que estar aderente aos demonstrativos contábeis, deixar isso de forma mais transparente e objetivo. Depois, a divulgação das informações do plano de desenvolvimento, que a gente julga que essa divulgação do plano está insuficiente, e estamos aprimorando agora com esse regulamento diante das exigências que passam a ser feitas, e também aprimoramento na participação das distribuidoras, aprimoramento na atuação, na participação das distribuidoras no estudo de planejamento setorial, e consideração no planejamento apresentado pela distribuidora no plano de desenvolvimento, ou seja, o plano de desenvolvimento tem que estar aderente com o planejamento setorial, não se espera coisa diferente. Em relação à adequação na estrutura de dados do plano de desenvolvimento da distribuição e conciliação com os demonstrativos contábeis das distribuidoras, a Superintendência de Regulação da Distribuição identificou a necessidade de uniformizar as informações prestadas pelas distribuidoras ao órgão regulador. Aqui a proposta nada mais é do que dar efetividade a esse plano. A ideia é boa, ele é importante para o setor, e agora a gente está dando mais aderência dele, desse plano da distribuição com planejamento setorial, com as questões contáveis também, de forma a uniformizar a informação, que hoje as distribuidoras, cada uma manda do seu jeito a informação. Então, agora nós estamos dando maior efetividade ao exigir a uniformização do encaminhamento dessas informações. E foi proposto alterar também, senhores diretores, a data de envio desse plano de desenvolvimento para 30 de abril do ano subsequente. E isso permite conciliar a data de envio dos dados à ANEL com o recebimento das demonstrações contábeis, que tem que estar aderente às duas informações, e permite, facilita o trabalho de fiscalização da agência com a área econômica e financeira. Então, em relação às obras do plano de desenvolvimento da distribuição, foi sugerido segregá-las como de expansão das redes elétricas, renovação dos ativos de distribuição e melhoria de qualidade do sistema. Então, nós passamos a ter agora, até de forma a dar maior transparência e tornar mais objetiva a informação, facilitar o entendimento, três rubricas, que é a expansão de rede, renovação de ativos existentes e aquilo que é investido para a melhoria da qualidade. Adicionalmente, as obras deveriam ser classificadas em obras do Programa Luz para Todos e obras com participação financeira de terceiros e obras vinculadas ao planejamento setorial. Também foi proposto criar item específico no módulo 2 do PRODIST para tratar da divulgação dos dados do plano de desenvolvimento da distribuição, objetivando, sobretudo, definir que a divulgação dos dados ao público externo seria realizada, considerando os montantes consolidados nos investimentos realizados e planejados pelas distribuidoras classificados quanto à destinação e nível de atenção. Informações detalhadas por obras, tanto as realizadas quanto as planejadas, não seriam divulgadas ao público externo. E outro aspecto submetido à audiência pública foi incluir também, dentre as responsabilidades da distribuidora já prevista no módulo 2, a participação nos estudos do planejamento setorial e a consideração desses no planejamento. Para tanto, foi proposto alterar o módulo 2 e o módulo 6 do PRODIST, visando incluir as obras definidas no planejamento setorial nos itens relativos à previsão de demanda e planejamento da expansão do sistema de distribuição. As contribuições encaminhadas na audiência pública 46 de 2014 foram avaliadas e consolidadas pela Superintendência de Regulação da Distribuição e constam da nota técnica nº 9, de 10 de março de 2015, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Esse trabalho, senhores diretores, ele se insere dentro daquela premissa da diretoria do ano de 2014, aquela sinalização que demos para as áreas técnicas de avaliar os regulamentos existentes e privilegiar a clareza e a simplificação. Então, aqui é nesse contexto que se insere esse processo. E a audiência pública 46, ela recebeu 44 contribuições encaminhadas por 12 participantes. Os detalhes e o exame de cada contribuição constam da nota técnica da SRD de número 9. E ela se compõe da seguinte forma. Foram aceitas 14 contribuições, ou seja, 31,80% do universo. Parcialmente aceita três contribuições, não aceita 27, o que totaliza as 44. E, a seguir, vamos sintetizar o resultado da análise da SRD, que foi estruturando o voto em quatro temas. Primeiro, a definição do termo planejamento setorial, no glosário do módulo 1 do PRODIST. Depois, a conciliação do plano de desenvolvimento da distribuição com os demonstrativos contáveis. Depois, vamos abordar a divulgação do plano, que é importante. Eu acho que o grande mérito aqui dessa instrução é a questão dessa divulgação. E, por último, tratar do aprimoramento da participação das distribuidoras nos estudos de planejamento setorial. E consideração no planejamento apresentado pela distribuidora, também no PDD, que é outro aprimoramento que reputo de grande importância. Então, sobre a definição do termo planejamento setorial no glosário do PRODIST, foram recebidas duas contribuições relativas a essa definição. E, na redação do termo planejamento setorial, foi enfatizada a participação das transmissoras e das distribuidoras na elaboração do plano de obras de expansão, reforços, adequações e melhorias, que tenham interesse sistêmico nos estudos de planejamento da expansão do sistema de transmissão. Como resultado da definição, ficou da seguinte forma, aqui eu repercuto o texto. Então, o que é esse planejamento setorial? O planejamento setorial entende-se o plano de obras de expansão, reforço, adequações e melhorias nas instalações de transmissão, que tem o interesse sistêmico, divulgado pelo Ministério de Minas e Energia, com base nos estudos do plano de ampliação e reforço, o PAR, e do planejamento da expansão do sistema de transmissão, elaborados pelo operador nacional do sistema e pela empresa de pesquisa energética, com a participação das transmissoras e das distribuidoras. Sobre a conciliação do plano com os demonstrativos contábeis, temos que foi identificada a necessidade de se aprimorar o regulamento, visando a convergência das informações prestadas pelas distribuidoras ao órgão regulador, no tocante à demonstração contábil. É o que eu coloquei, a gente tenta facilitar, além de privilegiar a transparência, tomar objetivo a informação, que deve ser a mesma. Tanto o que foi feito a título de investimentos, então tem que ser apresentado também como demonstrações contábeis pelas distribuidoras. A informação, tanto lá como cá, tem que ser a mesma, e é isso que se privilegia nesse regulamento. A revisão, então, no Manual de Contabilidade, aprovada em 2015, define algumas informações de apresentação compulsória para os agentes de distribuição, incluindo a evolução e a projeção dos investimentos e o comparativo entre os investimentos realizados e o planejado em máquinas e equipamentos de distribuição. E para conciliar a data de envio dos dados para a ANEL, esta será alterada para a mesma de recebimento das demonstrações contábeis, de novo, tendo em vista que a informação é a mesma, então são aprestadas na mesma data, 30 de abril. Isso facilita o trabalho da ANEL e facilita também o estudo, as informações que a gente deve prestar. E com efeito, a redação do artigo 6º da resolução 395 de 2009, do item 2.1, da seção 2.3 do PRODIST, e as tabelas do item 3.7 devem ser alteradas, 3.7 e 3.8 módulo 2 do PRODIST foram alteradas para segregar as obras constantes do PDD em três classificações. Então eram aquelas que mencionavam, a expansão de rede, renovação de ativo e melhoria. E adicionalmente as obras deverão ser classificadas, são três tipos de obras, e em cada tipo ela deve ser classificada como Programa Luz para Todos, Participação Financeira e vinculadas ao Planejamento Setorial. Frisa-se que consta da agenda regulatória da ANEL para o BN 1516 aprimorar o plano de desenvolvimento, que prevê aprimorar a estrutura de dados recebidos das distribuidoras referente ao plano de obras que se compõe o PDD naquela linha da objetividade, eficácia e simplificar os regulamentos da ANEL. Então foi feito isso em 2004, incluiu-se essa melhoria para o BN 1516 e já estamos executando. E sobre a divulgação, temos que a divulgação do plano de investimento das distribuidoras implica ganhos para o processo regulatório. Eu digo ganhos relevantes, porque ao permitir a disseminação das informações a toda a sociedade e aos agentes interessados, isso fortalece o uso do plano da distribuidora na gestão e no monitoramento das distribuidoras, tanto por parte da ANEL como por parte da sociedade que vai ter acesso e vai poder acompanhar se o investimento está sendo feito. Essa ação está em sintonia com a Lei de Acesso à Informação, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Esse plano vai permitir que não só o consumidor de energia, como a Câmara de Vereadores, a Assembleia Estadual acompanhe as obras que as distribuidoras se propõem a fazer na sua área de concessão naquele ano e verifique a eficácia, ajudando também a fiscalização dessas instalações. Será criado item específico no módulo 2 do PRODIST para tratar da divulgação dos dados do PDD, objetivando definir que a divulgação dos dados ao público externo deve considerar os montantes consolidados dos investimentos realizados e planejados pela distribuidora e não serão divulgados ao público externo informações estalhadas por obras, tanto as realizadas quanto as planejadas, tampouco de forma segregada por região e município. Embora o planejamento de investimentos da distribuidora não seja determinativo, espera-se que a divulgação do PDD, na forma proposta pela ANEL, possibilite ganhos ao processo regulatório ou permitir disseminar informação a toda a sociedade e aos agentes interessados, fortalecendo assim o uso da gestão do setor elétrico. Aqui o que se coloca é que as formações estratégicas serão preservadas, mas a sociedade terá conhecimento do que se propõe à distribuidora a título de expansão nesse plano. E ressalta-se que a existência de orientação emitida pela Comissão de Valores Imobiliários, da CVM, para distribuidoras que possuem capital aberto, principalmente em relação à necessidade de emissão de fatos relevantes, no caso de alterações nas projeções ou estimativas de seus investimentos. Aí são os montantes forçados. E sobre o aprimoramento da participação das distribuidoras nos estudos do planejamento setorial e consideração no planejamento apresentado pelo plano, temos que, de acordo com o contrato de concessão, a concessionária obriga-se a prover o atendimento à atual demanda dos serviços concedidos e também plantar novas instalações, bem como ampliar e modificar as existentes de modo a garantir o atendimento à futura demanda de seu mercado de energia. Ocorre que foi identificado pela ANEL que o atual fluxo de informação que subsidiam a elaboração do plano, do PAR e do PET e a consolidação de demais obras de transmissão e consolidação das obras da rede básica não deixa clara, em algumas situações, a responsabilidade das distribuidoras no tocante às obras necessárias ao sistema de distribuição. Como exemplo, cita-se obras advindas do planejamento setorial que afetam mais de uma área de concessão em que não são especificadas as responsabilidades técnicas e financeiras pela execução, deixando o espaço para questionamento dos agentes envolvidos. Dentre os problemas identificados, destacam-se o seguinte. Divergência de dados fornecidos para o estudo do planejamento setorial realizado pela EPE e ONS, divergência da distribuidora em relação à solução definida pelo estudo de planejamento setorial, responsabilidade de a distribuidora solicitar o acesso e expandir no prazo estabelecido no estudo o sistema de distribuição necessário para as novas conexões e substações e responsabilidade de a distribuidora executar no prazo estabelecido do estudo a expansão ou reforço em seu sistema. Então, as alterações visam realizar ajustes pontuais para auxiliar a redução de problemas, ou seja, de conflitos, relacionados à competência da execução das obras definidas no planejamento setorial. Em linhas gerais, tem-se enfatizado a responsabilidade de a distribuidora participar ativamente nos estudos do planejamento setorial e considerá-los no planejamento, inclusive participando das propostas de alternativas de expansão. Para isso, estão sendo alteradas alguns itens do PRODIST, visando incluir as obras definidas no planejamento setorial nos itens relativos à previsão de demanda e planejamento da expansão do sistema de distribuição. Esse paráforo 129 traz um texto muito importante, que é que a gente elimina aquelas zonas de sombra, digamos assim, onde não se sabe se é a uma distribuidora, a outra. Quando sai o planejamento, diante da participação dessas concessionárias, já sai definido o papel de cada uma, dando celeridade às ações que devem ocorrer. E, diante dessa análise, julga-se que o processo pode ser deliberado por esse colegiado para aprovar as alterações propostas relativas à apresentação e à divulgação do plano de desenvolvimento da distribuição, a sua consolidação com as demonstrações contáveis e também as considerações referentes ao planejamento setorial nos termos da nota técnica nº 9-2015 da SRD. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.70.56.203.11, voto pela emissão de resolução normativa, minuto anexa, que altera o módulo 1, 2 e 6 do PRODIST e a resolução 395-2009, relativa à apresentação e à divulgação do plano de desenvolvimento da distribuição. A sua conciliação com as demonstrações contáveis, regulamentadas pelo Manual de Contributabilidade do Setor Elétrico e as considerações referentes ao planejamento setorial no PDD, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu pela alteração dos módulos 1, 2 e 6 do PRODIST e a resolução normativa 395-2009, relativas à apresentação e à divulgação do plano de desenvolvimento da distribuição, PDD, e sua consideração com as demonstrações contáveis, regulamentada pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico e as considerações referentes ao planejamento setorial no PDD. Próximo item.